O Ricardo é o que manda e desmanda aqui e você vai perceber que ele realmente está disposto a vender, vai vender barato e você vai comprar o carro de sessões para a sensação. Então presta atenção, ele não vai perder negócio. O que ele vai mostrar aqui para você é o que ele pode mostrar. A hora que você vier aqui negociar, todos os vendedores do Ricardo estão instruídos a não perder venda. Verdade ou mentira? Verdade. Eu também. E ele também, você vem negociar com ele também. E ele chega lá. Então pode trazer o seu carro usado, seu semi novo, entra como parte do pagamento, faz troca com troca, finança, tudo. Eu tenho taxa a partir de zero, para você ter uma ideia. Então hoje você sabe que o mercado está complicado essa questão de taxa e eu tenho taxa a partir de zero. Zero por cento significa que o carro não tem juros. É nada. É assim, você falar para o seu amigo, para o seu pai, nem pai, mas está emprestando dinheiro sem juros. Falar assim, empresta aí um dinheiro, eu te pago devagarinho, em parcelas e tudo ok. Não, tem juros, né? Não, aqui não. É coisa que nem pai, mas faz para filho, tá certo? É verdade. Mas o Ricardo aqui faz para você na Super Fiat. E o legal é assim, essa semana eu estou nas duas lojas, junto com os gerentes, junto com os vendedores, então eu faço questão que venha e que eu estou aqui para ajudar a negociar, porque se vier, vai sair de carro. E vai sair de carro. Eu sei que você quer um carro para ter mobilidade, um carro para te dar tranquilidade, um carro que não te dê dor de cabeça. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar a sua história por um carro novo, por um carro que te leva para todos os lugares, só para te dar alegria e prazer e segurança também. Vamos começar mostrando? Vamos. Por onde? Vamos lá. Bom, eu tenho um estoque muito grande, eu tenho muito carro pronta entrega e eu tenho um estoque muito grande de todos os modelos. Na verdade, eu tenho alguns modelos que ninguém tem pronta entrega e eu tenho. Por exemplo, eu tenho o Fiat 500, a pronta entrega. Esse Fiat 500, a pronta entrega, a gente pode fazer uma pressão nele? Pode. É assim, ó. Você sabe que carro de lançamento ninguém dá desconto, né? Eu dou. Isso é bom. Por isso que eu estou aqui, por isso que você está assistindo a Chocot, a gente leva para você o que existe de melhor, tá? Então, presta atenção. É lançamento, pronta entrega, não tem desconto por aí, mas aqui na Super Fiat sim. Tem, olha, eu tenho Fiat 500 com desconto. Eu tenho um novo Palio, lançamento também com desconto, porque eu dou desconto. Uhum. Não é? Tenho Línea com desconto. Línea eu tenho taxa zero no Línea. Esse taxa zero a pessoa pode trazer o carro usado e fazer o financiamento do restante ou não? Pode. É importante falar assim, ó. Porque se você falar o taxa zero em uma condição que é muito especial, ela acha que ou ela não pode trazer o veículo usado, ou não pode fazer o... É porque ela pode fazer a negociação que ela quiser. Então, traz o veículo usado, a gente vai avaliar, vai financiar o restante. Por exemplo, se você não quiser dar o seu veículo usado com entrada, quiser o dinheiro do veículo usado, você leva o dinheiro do carro. Pode fazer o próprio produto. Financia, né? E financia o 100% ou com uma entrada menor. Dá para fazer a negociação que quiser. Perfeito. Você percebeu que aqui você vai fazer bom negócio. Eu quero exemplos de preço, tem? Tenho. Então, vou mostrar. Vou te dar um exemplo de desconto. Vem cá, vamos dar uma olhadinha nesse ponto? Vem. Vou te dar um exemplo desse ponto. Esse ponto é uma série especial Itália, que é um carro diferenciado, né, com alguns opcionais diferenciados, máscara negra, roda, que ele já vem de série. Então, é a série Itália do ponto. Para você ter uma ideia, ninguém tem esse preço. Isso eu te garanto e falo para você que ninguém tem o preço. Normalmente o preço de tabela é quanto? R$44,369. Você vai fazer mais barato? R$39,900. De R$44,369 por R$39,900. Ninguém viu esse preço ainda. Esse preço não tem. Ninguém viu. Mas aqui na Super Fiat tem. Vem conversar com o Ricardo e com toda a equipe dele. Palio Fire. Palio Fire. Olha o que é legal no Palio Fire. Que além de preço, que nós já estávamos anunciando um preço muito legal no carro, a gente baixou o preço dele. Ele de tabela é R$29,797. Nós estávamos anunciando ele a R$23,990. Que era já um senhor de desconto, coisa que a gente não vê por aqui. Isso, ou duas portas a partir de R$23,990. Nós vamos fazer ele agora R$23,490. Agora, sabe o que é mais legal? 30% de entrada, taxa de R$0,99. Olha, no carro popular, hein? R$0,99. Que é uma taxa pequenininha também, R$0,99. Então fica assim, R$23,490 dá 30% de entrada, 48 vezes de R$459. O R$459,00 para ser de carro zero 2012 é moleza. Olha, é muita moleza. É o que você estava procurando, você estava esperando. Eu digo que a oportunidade bate na nossa porta, a gente tem que agarrar. Agarra essa chance. Vou repetir. Esse carro, preço de tabela R$29,797. Esquece. Agora aqui... R$23,490, duas portas. R$23,490, você pode fazer com 30% de entrada e parcelas. Com taxa pequenininha de R$0,99. 48 vezes de R$459,00. 48 vezes de R$459,00? É para você agarrar essa chance. É mais barato do que você vai gastar de transporte público por aí. Vem comprar o seu carro. E é bom falar também que são todos os modelos. Nós falamos de Fiat 500, vamos de linha, vamos de carro 1.0. São todos os modelos. E é legal falar também que qualquer veículo usado entra no negócio. Às vezes você fica pensando, mas o meu carro é um pouco mais velho. Traga o seu carro, porque todo carro tem avaliação aqui. Que cara bacana, né? Não é assim que você estava procurando um lugar para negociar bem, um lugar onde você sente tranquilidade, você sente em casa? Aqui não tem constrangimento. Pode trazer o carro que você tiver, você vai fazer um bom negócio aqui na Super Fiat e ele está te esperando. Tem mais? Vem cá, deixa eu te mostrar esse bravo T-Jet. Olha esse carrão. Carro lindo, hein? Que lindo esse carro. Olha, é um carro toque de linha, motor 1.4. Deixa eu entrar nele. T-Jet, olha só. Ele já vem de série completinho, sim? Ele já vem de série completinho. Banco de couro, airbag, som, arco. Airbag, ABS, comando de som no volante. Lindo o carro. Vidro elétrico nas 4, maravilhoso, né? Aqui na frente é maravilhoso. Atrás também é maravilhoso. Eu vou sentar lá atrás para ver. Fantástico. Olha, todos cheios de regulagem, cheios de compartimentos, cheios de detalhes. Lindo. E atrás? Olha só. Olha o acabamento desse carro. Deixa eu entrar aqui. A gente sempre gosta de experimentar, falar, será que quem vai atrás é confortável? Putz, super conforto. Carro maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Eu vou aí, Ricardo. Vem cá, que eu quero te mostrar o preço dele. Motor desse carro, hein? Eu quero te mostrar o preço que eu estou fazendo nesse carro. Qual que é o motor desse carro? 1.8. É, desculpa, ele é 1.4 turbinado. 1.4 turbinado significa que ele é equivalente a 1.8. É um carro forte, é um carro que você pode confiar, que você pode ter a letra. Na verdade, ele dá até uma força maior que 1.8, porque a ideia de fazer motores com uma baixa cavalagem e turbinar, você tem uma economia de combustível com desempenho. E é um super desempenho. É aquilo que a gente quer, né? Economiza na gasolina e o carro anda bem na estrada, você vai com segurança. Esse carro, o preço dele é de tabela? Olha aqui, ó. Preço de tabela dele, R$ 70.949. R$ 66,900 o valor de conta nesse carro, hein? R$ 66,900 para você levar esse carro incrível. As rodas são diferenciadas, o ar é diferenciado. É um carro fabuloso. Ó, ele tá te dando de cara R$ 4.000 de presente, porque é um super desconto. E se você quiser fazer financiamento, também tem? Também tem. Agora, tenho, tenho taxa zero no Bravo. Então, assim, eu quero convidar pra vir aqui, porque vem falar comigo. Diz que viu esse carro. Você tem esse carro disponível pra test drive? Esse, tenho disponível. Todos os meus carros são disponíveis pra test drive. Mas o modelo que você quiser fazer test drive, você tem. Então vem pra cá, faça, experimente essa delícia. É um senhor carro, você não vai se arrepender com a qualidade Fiat. É um carro forte, um carro potente, um carro extremamente econômico, além de muito confortável. Eu já experimentei, posso falar isso pra você. Tá certo? Tá certíssimo. E o endereço da Super Fiat? Bom, nós temos duas lojas. Essa loja aqui da Manuel Ribas, que é próximo ao portal da Santa Felicidade. Ou a loja no centro, já com estacionamento interno. Nativa Gis, que não é o que eu esconde, Guarapuava. Bem fácil de localizar. Então nós temos um telefone único pras duas lojas. Então você liga e chama as duas lojas, 3-2-2-1-9-1000. 3-2-2-1-9-1000. É o telefone do Bom Negócio em Fiat. Tá querendo comprar, trocar, vem pra cá, você vai sair daqui feliz da vida. Tá querendo se sentir prestigiado? É aqui que você vai sentir esse prazer. A equipe dele é nota 10, corre.